Chegamos, mas não vai ser aquela mesma bagunça que a gente fazia aqui, porque a Francisca tá aí. Já interditado no banheiro, viu? Já disse, já interditado no banheiro. Toma cuidado com o outro, pra não febrar o outro lá de fora. Não, não vai ter nem essa opção, vocês já sabem, né? Vamos pro hotel, viu? Pra casa que já mora aqui. Mas isso daí não foi culpa minha não, viu? Foi culpa de uma pessoa acolá. Uma parte foi ela que entupiu e outra ela descobriu quem foi que jogou o carrega... Jogaram um carregador e um cigarro eletrônico dentro da privada da Camila. E era bosta, e nós tava apertando o dedo e a bosta não descia. Aí eu mandei a mulher quebrar logo tudo pra ver o que era. Era um cigarro eletrônico e um carregador. Vamos estudar essa história direito, viu? Tá bom? Quero você ter umas coisas pra conversar comigo. Quero saber se você estivesse participando dessas coisinhas aí. Tava, tava, bem muito, bem muito. Quero saber. Aproveitem que a van tá ligada. Vamos lá. Amo vocês. É só dormindo. Que momento de família? No sofá, conversando. Já? Engraçado. É só dormir, cara. Eu vou pra onde? Niga, a madre vai pra onde? Vocês vão levar pra onde aí? É, botar na van. Ah. Não. Avala em caixa. Tem que ver a mãe, né, meu filho? Muitos dias longe de casa. Ô, Dudu, hein? Não é assim não, amor. Que teve três da semana todinha. E quando se resolve achar que vai voltar tudo normal, não. Calma. Vai ver a mamis. Quando é que eu volto? Aí a gente vai conversando. Não vai ter mais negócio de dormir aqui. É indo e voltando. Não pegamos o seu coração, não. É, supera esse macho, pô. Pega a boca, pô. Chegamos. Já botei... Já botei pra demandar um monte. Eu juro que não vai ter mais aquela bagunça. Olha o tanto que ela colocou pra mim. Ei, ei. Pera. Como que a gente faz isso, hein? A gente viajou, tranquei o quarto dela. Ela nem liga. Aí eu perguntei pra ela que não sei o que. Ela... Ih, tem nada não e tal. Deixa eu ver. Mas eu vou botar com ela na cabeça dela. Tá ótimo. Vem aqui ver o que ela colocou pra mim. Chegamos. Mudou um assunto. Ele quer porque quer que a mulher fique brigando. Sendo que a mulher gosta da bagunça. Ele quer pra na cabeça da mulher que a mulher não gosta. Ela gosta de nós aqui. Cadê, mãe? Tá aqui? Será? Cadê, mãe? Vai quebrar as coisas, Camila. Já chega assim. Não, mulher. Pera aí. Acho que tá aqui dentro. Pera. Ai, ai. Tá aqui dentro. Tá pesado. É o que que ela comprou? É. Adoro uma roupa com decote toda nua. E tem mais coisa aqui dentro. Pera. Aí a gente tá abrindo. Do peito assim, né? Pra não mostrar o peito. Aí ela comprou mais coisa. Olha aqui, ó. Tá bagunçando a mala, família da tua mãe. Ela tá passando por cima das minhas ordens, não. Não, mulherzinha. Foi, não. Foi, não. Foi, não. Foi, não. Foi, não. Eu pedi antes de você coisar. Agora vamos abrir os recebidos, né? Nossa. Não, foi, mãe. Mãe. Eu não pedi. Eu não pedi. Eu pedi mesmo pra comprar. Então não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, então não. Não, então por favor. Então eu comprei tudo. Olha o tanto de coisa que a Francesca passa pano pra ela. Ó, um hidratante pra hidratar a pele. Um cabelo. E você disse que ia comprar muito inferior as coisas. Aí ela já correu pra quem? Pra mãe babona. Não, mãe foi, não. Olha aí. Tu proibiu bem antes. Não, não. Tá errado isso aí. Eu mandei mensagem pra ela muito bem. Olha aí, sem rir. Ah! Comprei pra mim. Não dá mais calma, mulher. Comprei pra mim, Camila. Oxi. Babona, viu? É o jeito. Tchau. Bora, meu filho. Entregar você a sua mãe. Faz dias, viu? Seu mãe não sabe o que é ter um filho. Dá tchau, né? Tá. E bota a lença no dedo, viu? Cadê a tua? Aqui. Já não se separaram. Oxi. Bota a lença. Bota a lença, hein? Então, sabe o que eu tô pensando? Como não é verbo estudar? Vou tá aí pra comprar material e calar igual o meu. Casal. Não, também tô fazendo nada que eu quero. A gente tá na... Planta, Camila. Deixa a gente mostrar pra vocês todos os carros e as motos da próxima rifa que estão na minha frente. Eu não vou organizar agora porque tem nosso carro aqui, ó. Tem a moto aqui e a gente vai tirar tudo que é nosso pra deixar o que é de vocês. Olha os carros dessa edição. Olha essa garagem como tá recheada, ó. Uma BMW 320i. Com painel atualizado de 2024. Zero quilômetro. Olha que coisa linda isso aqui. Tamanho do painel. Eita, tá trancado. Tá trancado. Depois a gente vai pegar a chave. Amanhã eu mostro com detalhe. Três Hilux. Três Hilux. Zero quilômetro. Vocês estão entendendo isso? E eu avisei a vocês que a moto eu não ia brincar, né? Ia ser moto... E quase nossa, né? Ia ser moto nível agente, né? Olha isso aqui. 2.250 cilindrada da BMW. E isso aqui? Cota premiada, né? Eita, não vai sair os iPhone das cotas premiadas? Vai ser 10 iPhone 15 Pro Max, mais 5 bis. Zero quilômetro. Então, do nada, além de você concorrer a tudo isso aqui, você pode pegar um número, que pode ser uma cota premiada, e já levar algo antes mesmo do dia oficial do grande. Ao todo, vão ser 15 cotas premiadas. Ou seja, 15 cotas, 15 números. Você vai lá adquirir um número. Esse número, antes do dia. Por exemplo, o dia vai ser dia tal. Antes desse dia tal, você pode ter comprado um número, que aí, assim que você compra esse número, chegar a informação pra mim. Porque na hora da compra, você deixa o seu número do WhatsApp. E aí, a gente entra em contato com você. E você vem buscar o iPhone, ou vem buscar a bis, que eu não sei como é que vai ser a ordem ainda. A gente tá organizando tudo. Mas essa semana, a gente inicia a nossa próxima edição. Fora os mimos, que é os maiores mimos do Brasil. Então, prepara aí. Já aguarda R$ 7,99. O valor não mudou. Só melhorou os prêmios pra vocês. Mas o valor é o mesmo, viu? Segura que essa edição tá melhor que a outra. Botando os papos em dia com a Francesca, né? Porque a Francesca, agora, só quer saber do macho. Né, Francesca? Daqui a pouco, aparece um irmãozinho aí. Eu não sei. Imagina tu aparecer bochuda. Não, tá vendo ele? Mais uma cria, mulher. Aí, agora, vai ser um Camilinho. Vai ser um Camilão. Vai, Camilão, tomar banho? Não, é de novo. De novo? Todo dia. Aproveita e já vai Camila também no meio. Tá vencido. No meio e o seu. Eu não gosto nem de água. É o quê? Não gosto nem de água. A gente sabe. Tomar banho é bom e faz bem, minha filha. E não tem água mesmo? Fazer o quê? Tem água? Tem água sim, minha linda. Prefiro água quente. Aqui tem. Mais fria não é comigo não. Aqui tem água quente. Aqui tem água quente. Bora? E agora? Desculpa. O que que tava ensinando? Bora, minha filha? Partiu pro banho? De novo. De novo? Todo dia é esse banho, mulherzinha. Tem que no mínimo tomar três banhos por dia. Eu não sou obrigada a tomar um. Nós só tomamos um. Eu tomo dois. E na luta também, né? Quando a cofre, eu tomo dois. Mentira, mulher. Tu tomou banho aqui. Nós tomamos banho aqui hoje aonde? É. Hoje não. Hoje não. Lá em casa já não tomou banho. Não tem o cheiro do queijo. Não tem o cheiro do queijo. Não tem o queijo. Não tem o queijo. Só o queijo. Com a nada. E tinha alguém no carro, que eu não sei se era Camila, se era Renata, se era Raira, se era Dano Maria. Menina, tinha um. Quando foram mijar, que pararam pra mijar, que voltou. Meu amor, tu me põe quando eu saio? Ver um cheiro de queijo, um cheiro de queijo de manteiga. Então, tem que passar perco no meu filho. Acho que... Acho que... Ai, meu Deus, pra quem eu vou entrar nessa turma, pra tomar banho todo mundo. Renata, bota na banho, bota na banho. Tá com cheiro de queijo. Bora, toma banhozinho. Não quero tomar banho hoje não. Bora, cuida parceira. Bora, 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 bora. Porque me levou a morrada, mas eu não tô. Vai, gente, parece que resolver isso aqui. Vai, cuida. Olha o nome. Olha o nome. Olha o nome. Renata! Toda vez É o que? Tu não tem o que? Chegou mão de roupa limpa Pera, ainda Chegou mão de roupa lavada Que nem pra lavar as tuas roupas Tu serve pra lavar, rapá Eu tenho, meu amor Tem essas e tem as que chegou no ensaco Ai, ai, ai Tô no banho na hora que eu quiser Não, não é assim, não é na hora que eu mandar, tu sabe, né Eu obedeço, meu amor As suas preferidas filhas não iam obedecer Não é bosta Tomou mão de roupa limpa Tomou mão de roupa limpa Tomou banhozinha, eu tô cheirosinha Que merda tomar banho Essa hora, é um azar da vida Ela vai aclamar azar Diga assim, ó, carregadinhos Dei minha toalha Diga assim, ó, carregadinhos Vou ali tomar um banho Vou largar a minha pepequinha A deixar cheirosinha e rapadíssima É o que, Renata? Não, não é ainda Que meu banheiro tá eternitário Que não jogaram um cigarro Só chega Ai, tu tá jogando as piadas, né Camila, bate meu banho Não, tá bom Não, não, não Não, não Renata Camila, passa E tu tá uma banhosa? Hã? Tu tá uma banhosa? Eu vou estar uma alba tua Tu me deu uma banhosa Sai? Ai, Deus Tu viu quantas camisas tem dessa? Ei, meu amor Quando eu saí? Eu nem passei Vai pro quarteto Eu ia mostrar Tá certo, meu amor Primeira coisa Eu tenho várias camisas dessa Vários bonés Pronto E eu tomei banho antes de sair Perdi não, meu lindo Vou nem me estressar com você Pra eu não colocar você de castigo Tá bom, meu amor? Tá, eu não fiz uma brincadeirinha Assim, cadê? Até aqui Todo mundo já sabe Que quando eu vou comprar as roupas Eu compro um monte igual Imagine essas que eu Né? Sou embaixadora Tem uns quilos de Eu tava com um de dessuma azul E o detalhe branco Aí tô com essa branca O short não é o mesmo Parece, mas não é E eu tô afim de usar E se amanhã eu quiser usar essa roupa nova Eu uso de novo E eu sou a mãe de vocês Você tem que fazer o que eu digo Não é fazer o que eu faço Não, agora eu lasco mesmo Ó, quem chegou aqui, ó Que tomou banho Deixa eu conferir esse cheiro Menina Tomei um banho, é querida Cheirosa E justamente Eita, cheirosa Na pura e espontânea pressão, né? Claro que é, né? É Chocada com a senhora Que se não fosse Uma pressãozinha básica Não tomava banho, né? Mas todos vão tomar banho agora Eu prometo Ah, prometo, né? Pronto, pô, toca aqui Sem fazer show E sem chamar nome feio, né? Não? Sem chamar nome feio Fechou? Feito Deu trabalho não, né? Eu não gosto de banho Eu não gosto de banho Eu já dei, velho Não, eu não gosto de banho Ah Eu não gosto de banho Não, tem que escovar Não, não tomou banho Escovou o dente Bora, 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 bora Abafa na cara de mamãe Vê se tá cheirosa Bora, 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 bora Cuida Eita, como é uma luta, menina Todo dia é essa mesma luta Só muda que um dia é eu Um dia é Camilo Um dia é Danilo E vai revezando Mas é a mesma luta Todo santo dia, né? Cala a boca Ó, João, viu? Aí tem dia que ela tá afim de escovar Ah, ele escova Tem dia que ela não tá afim Ela não escova É sempre o olhar Ela não tá afim Ela não leva Ela não senta aí na privada E deixa alguém escovar É assim Muito levinha Tchau 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 Tchau